Olá, neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da emoção. Você sabia que as suas emoções não estão ligadas imediatamente à sua razão? Você não pensa e se motiva, você não é emotiva e começa a pensar, a criar razões. Ela está ligada diretamente à sua ação. Então, para você realizar coisas relativamente ou muito importantes na sua vida, ou coisas ruins, elas estão ligadas à emoção. Vou te dar um exemplo disso. O casamento, quando você escolhe alguém para amar, para viver a sua vida, você está ligada, você não começou a pensar, não, mas essa pessoa é assim, ou é sada, é maior, é menor, ela tem olhos assim. Não, você olhou para aquela pessoa e começou a agir, começou a tentar de alguma maneira encontrar a forma de se aproximar dela, de pedir para namorar com ela, de pedir para noivar com ela, de pedir para casar com ela. E a outra questão muito comum, e a negativa, é a discursão. Infelizmente, às vezes, quando estamos discutindo, ou estamos muito nervosos, a gente acaba tomando ações ou fazendo coisas que certamente vamos nos arrepender depois. Então, todo conhecimento que você tem, só pode ter o poder de transformar toda essa emoção. Vamos substituir conhecimento por emoção. Toda essa emoção que você pode canalizar, ela só tem o poder de transformar as nossas vidas. Se nós tivermos foco, o foco é objetivo traçado, é resiliência, não desistir. O propósito, que é o sentido, o que aquilo vai te trazer, o que aquilo significa para você. E a competência, você tem que ter competência para transformar e fazer acontecer. Os profissionais mais bem-sucedidos, presta atenção, isso é bem interessante para você perceber o quanto a emoção é importante. Os profissionais mais bem-sucedidos não são aqueles que mais entendem da sua profissão. São aqueles que conseguem e sabem influenciar, contagiar, convencer, utilizando seu entusiasmo, sua paixão por aquilo que faz. Quando conhecer alguém, e aí eu gostaria de te passar essa questão do entusiasmo e reforçar para mim também. Quando você conhecer alguém, você pode tomar alguns pontos, praticar alguns princípios que vão lhe trazer mais êxito nesse relacionamento, nessa comunicação. Quer seja para um relacionamento amoroso, quer seja para uma amizade, quer seja para vender, quer seja para contratar ou negociar. Então, vamos lá. Ligue seu entusiasmo imediatamente. Se demonstre alegre, feliz em conhecer aquela pessoa. Tanto quando você ligar, você tem que ligar, não é falar, olá, não é ficar sorrindo demais, não. Você tem que sincronizar. Sincronizar, né? Você tem que sincronizar a sua mente, a sua voz e o seu corpo. Sincronize, não destoe. Então, não adianta você estar alegre, totalmente perdido mentalmente. Não adianta você estar falando que está com entusiasmo, mas estar com a postura totalmente irregular. Há uma divergência, né? A gente começa a contradizer e o corpo fala. Então, o primeiro seria ligar o seu entusiasmo e sincronizar. Tem que sincronizar o entusiasmo. Quando você... Aperte a mão. Quando você apertar a mão dessa pessoa, ou você, caso venha abraçá-lo, faça isso com firmeza e serenidade. Não demore demais. Expresse gratidão em conhecê-lo em tom de voz moderado. Ao iniciar a conversa com essa pessoa, certifique-se de que há uma afinidade entre o que você vai falar com essa pessoa. Evite tons polêmicos, porque você está conhecendo essa pessoa. Você não sabe do que ela gosta, do que ela pensa sobre as coisas. Então, busque tons mais a menos, para você já não criar dois lados. Mantenha. Isso é interessante, porque é apenas a reafirmação do primeiro. Mantenha o seu entusiasmo e seu interesse. Isso é importante, por quê? Porque, às vezes, você acha que aquela pessoa é importante. Você chega toda entusiasmada para conhecer. Nossa, essa pessoa... E depois ela começa a falar, e você vê que ela fala gago, ou ela tem uma voz diferente. Ou então, você vê que a expressão dela... Mas ela é uma pessoa importante, por exemplo, para o seu negócio. E aí, você perde o interesse, simplesmente porque não teve afinidade com alguns estereótipos dessa pessoa. Mas eu te falo com toda certeza, nunca subestime ninguém. Cuide dos seus pensamentos. Cuide. Pensa o que fala. Não fala o que pensa. Aceite as críticas. Isso é muito importante. Porque a gente, muitas das vezes, quando a pessoa, mesmo no diálogo, se você está sendo contratado, está buscando ser contratado. Por exemplo, você está vendendo carro, e a pessoa, o comprador chega e começa a falar mal daquele carro. Você não aceita. E acaba perdendo a venda. Tudo bem, ele não gosta daquele carro, mas ele pode gostar de um muito mais caro que aquele. Qual o problema ele não gostar do carro? Não é verdade? E também, não se envaideça com os elogios. Os elogios são bons, mas eles não podem fazer com que você perca o foco, o objetivo daquela sua comunicação. E por último, eu gostaria de vocês pensassem, algumas vezes a gente já falou sobre isso. Seja recíproco. Ah, Giovanni, então ser recíproco seria bater o levô. Não, se ele me deu coisa ruim, eu vou dar coisa ruim para ele. Não, nunca. Se você der coisas boas, e aquela pessoa está te dando coisas ruins, você tem que saber conduzir. Porque aquilo ali não é para você. Ela está tomando aquela... Se expressando mal contigo por várias circunstâncias da vida dela. Mas não é por sua culpa. Então, aprenda a avaliar isso. E seja recíproco, no sentido de dar. Eu estou falando aqui de uma comunicação prática e não das divergências e das exceções. Então, no sentido da reciprocidade, é o seguinte. Se você ouvir, essas pessoas estarão aptas e receptivas em te ouvir. Vou te dar um exemplo. Vamos lá para o vendedor de carros. Se o vendedor de carros, a pessoa chega para conversar com ele e começa a contar as experiências que ele teve com outros carros, talvez da mesma marca. E aí, aquela pessoa não tem paciência. Aquele vendedor não tem paciência em ouvi-lo. Será que ele vai conseguir vender o carro? Quando ele começar a falar do carro para vender, será que essa pessoa estará apta em ouvi-lo? Não é para você ficar duas horas ouvindo aquela pessoa. Mas a pessoa, muitas das vezes, eu como advogado, eu sei disso, a pessoa muitas das vezes não quer resolver o problema. Ela quer ser ouvida. E você, ouvindo essa pessoa, você vai aprender muito. Eu aprendo demais com as minhas experiências, com os meus clientes, com as minhas consultas. Eu aprendo muito mais, eu ganho muito mais dos meus clientes. E eu agradeço demais a todos que me compartilharam as suas experiências, porque isso me tornou uma pessoa muito melhor. E, por último, a melhor maneira de você se vender para os outros é vendendo eles para eles mesmos. Então, não adianta você querer se vender, se você não elogia aquela pessoa, se você não consegue ouvir aquela pessoa, se você não consegue, de alguma maneira, criar uma sintonia com essa pessoa. Então, venda os outros para eles mesmos. Isso que eu gostaria de passar, transferir, não, mas passar para vocês e também aprender. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, comente, para que possamos a cada dia melhorar. Seja extraordinário, seja bem-vindo.